Nesta tarde vamos fazer uma prova trial perícia, que consiste em transpor obstáculos, com alguma dificuldade, embora acessível a toda a gente, e quem tocar menos tempo, menos vezes nas fitas e conseguir transpor os obstáculos, ganha. O próximo dia 13 é o segundo rally do troféu Cidade de Elvas, todo o terreno, que é já próximo sábado, dois a oito dias. E aí 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 Bora! Bora, bora, bora! Vem para trás, João! Vem para trás! Vem para trás, João! Vem para trás! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Mais para cá. Apagar. Agora vai subir. Vem puxar para cá. Vai, 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 vai. Apagar. Vai subir. Apagar. Pera. Pera. Vem um bocadinho atrás. Pouco. Alto. Para lá, para lá, para lá. Vai. Andem para a frente. Vai, vai, vai. Direitos e direitos. Vai, vai, vai. Vai. Direitos. Vai. Vai. Um bocadinho para lá. Um bocadinho para lá. Vai. Vai. Para lá. Vai. Vai. Para cá. Para cá, para cá, para cá, vai para frente, para frente. Indireita, indireita, vai. Para cá o cabide, para cá o cabide, vai. Vai, 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 vai. A C Guys World é a FIIs que tem um bom contra o cavaleiro. Agora vai, a FIIs que tem um bom para cá para cá. Vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL